E eu não falei que eu vinha? Pois eu vim! Eu tô aqui na nossa querida Trindade, na região leste, pra ser mais preciso, aqui no Jardim da Luz. E olha só, eu vim conhecer de perto essa galera aqui. Vocês devem ter o vídeo visto, que viralizou na internet, coloca aí. Pois é, essa galera aqui, todo mundo abusando dessa magrela aqui, na verdade, a calanga. Que inclusive até soltou o negócio aqui, né Zé? Onde que soltou aqui de tanta gente? Da garupa. Fel de baixo da garupa, que segura a garupa. Por quê? Como eu falei lá, que eu identifiquei na hora, no Cidade Alerta, aqui o banco de mobilete, que inclusive tá mais ou menos pela metade aqui, esse banco tá faltando um pedaço aqui. A garupeira, ó, pezinho pra andar atrás, pezinho pra andar na frente, vai um no cano e se bobear, vai um no guidom também. Como é que foi naquele dia? Você já era acostumado a andar essa superlotação na magrela? Acostumado já, as pessoas já sofrem mais na nossa mão já, muito tempo, andam sofrendo na nossa mão aí, muita gente já. Você tava vindo de onde? Indo pra onde? Eu tava vindo na casa da minha mãe, lá do Bandeirante, e vim pra casa, pra cá, pra Jardim da Luz. Aqui o Jardim da Luz fica mais próximo aqui, a GO 060. Aí passando por dentro aqui, você passa uma isa fora, né? Dona Íris lá fora lá, e aí chega no Bandeirante. Não dá uns 3km? É, 3km. Aí pra rodar. Aí na subida, eu sei que você não é bobo, na subida você não levou os 4 não, Luz. Aí você quer matar eu, aí eu coloco ele pra puxar na frente, vai puxando a bicicleta, nós vamos, vai pedalando junto também. Porque ele tem força. E na descida? Aí nós coloco ele no meio e vai descer a ladeira. Ele vai alegre também, ele gosta até. Tá alegrezão. E vocês, não fica com medo, não? Meu Deus do céu. Você era a que tava na frente ou atrás? Eu era a que tava atrás segurando. Então você é a que tava na frente, você era o para-choque. É, sim. Fica com medo, não? Muito. Mas esse caboclo aqui, inclusive você fez isso aqui, foi pra me agradar? É, colocar a camisa do Flamengo nele? Ou você é Flamengo também? Eu sou Flamenguista também, ele tava desde sempre com a camiseta, porque tava frio, porque faz frio, né? Aí ele tava com medo de pegar a perimonia. Ele tava com medo de pegar a perimonia no frio. Não, mas ele tava gripando, ele tava começando a gripar já. Pegou a camiseta nele, aí parou mais de gripar. Mas olha o que é o cuidado com o amigo, com o cachorro. O cuidado é tanto que ele até carrega o cachorro com ele. Mas colocou a camisetinha aqui, o uniforme do Mengão, pra ele proteger o peito, né? E aí, rapaz, eu tava falando, mãe, é um pitbull. O bicho deve ser brabo. É brabo? Só de noite. Só com quem é desconhecido. Só com quem é desconhecido também, que chega de noite e sem estar ninguém em casa, ele morre. Como eu falei com ele ontem, como eu entrevistei ele no Cidade Alerta aqui, ó. Ei, Truvão. Ó. Rapaz, que dia que eu ia passar a mão num pitbull de jeito aqui, ó. Ô, ô, olha aqui, ó. Ele tá... Ô, Truvão. Ele tá querendo andar, fala. Tô querendo andar de baile. Ó, você para de mangar de mim. Rapaz! E aí, ele não fica nervoso, não? Na hora andando lá, eu vi ele tava todo calmo, né? Tá, ele fica quietinho, ele costumou já andar de bicicleta já. Coloca aí no meio, vai embora andando, aí vai embora. Quem que postou aquele vídeo? Foi vocês ou foi quem filmou e tava passando ali na hora? Filmou, os meninos lá do Mais A2 lá que filmou e postou lá. Eu nem tinha visto, no outro dia eu fui ver meu Instagram, eu vi um cara de mensagem caindo, eu falei, nossa, velho que é esse povo? Eu vi, eu vi o vídeo, eu falei, nossa. Eu achei que ia ficar só por aqui só, eu vi esse vídeo rolando, vi esse vídeo rolando, rolando, rolando. Eu falei, nossa, eu fui ver, tava lá em Goiânia já, o povo vendo o vídeo lá. Você achou que ia ficar famoso assim na internet? Não, aí hoje minha irmã abriu o celular dela, caindo mensagem, e mais de 100 mil visualizações do vídeo. Gente do céu, e você de para-choque lá na frente? É, meu Deus do céu, e só sentindo medo. E aí, foi tudo nessa aqui, nessa bike aqui, inclusive ela tá precisando arrumar agora, né? É, precisando arrumar. Eu tô querendo colocar motorzinho nela, mas é caro demais. Motor de bicicleta é caro demais colocar nela. E aqui, assim, vocês... Aqui é onde foi o lote solidário, né? Vocês vivem numa situação que é bem difícil, né? Tem vezes que nós chegamos aqui, meu filho, até agora veio tá um monte de água, antigamente não tinha água, agora não veio água, né? Agora tá difícil pra gente, agora é só pra comer e pagar água, que a gente vive. Só pra isso, trabalhando, se matando pra isso. O que você faz? Você já tá trabalhando, você é novo ainda, né? Você tem 17 anos, né? Tenho 17 anos. Vezes que eu trabalho, assim, faço os bicos, né? De empreendedor, mas agora eu sou desempregado. É servente? Servente de empreendedor, e arrumo bicicleta também. Também arrumo bicicleta? Bicicleta também. Hoje, por exemplo, se te passasse uma ocupação como aprendiz, alguma coisa assim e tal, assinasse sua carteira, pra você seria bom? Seria bom demais, hein? Na hora, eu ia toda hora. Então, vende seu peixe aí, o que você sabe fazer? Pede uma oportunidade aí, que a gente sempre, o nosso telespectador sempre ajuda. Ah, eu sei, só ajudando de pintor, de empreendedor, e você mexe com bicicleta, montar bicicleta, com boacharia também, lavar jato. Tem preguiça não? Não, pode ter preguiça não, é pra viver o cara tem que ir se embora. Carrega quatro numa bike, não tem preguiça mesmo, não, três, não... E aí, eles moram aqui, no Jardim da Luz, em Trindade, o Marco Paranhos vai mostrar pra vocês, dá um 360, é uma área aqui que eles cederam os lotes aqui, né? É, então é uma área que ainda tá bem precária aqui, precisa de muita coisa, né? É, é verdade, a gente tá começando agora, né, que a gente ganhou só o lote. Aí a gente, qualquer coisa que vinha pra gente, é bem-vindo, assim, de coção, essas coisas também. E aí, o Truvão tem dois anos? Tem dois anos e sete meses. Porque, assim, enquanto nós pegou ele, nós pegou ele na rua, né? O cara tinha abandonado ele na rua, nós pegou ele. Ele era, você achou ele abandonado? Na rua. Só quando eu achei ele, foi encabulado a história, como ele perdeu a bolsa, né, que tava uma rádio atrás, aí eu voltei pra caçar, uma delas vim pra cá, eu voltei pra caçar. Aí eu voltando pra caçar, moça, eu perdi essa bolsa. Aí eu voltei pra caçar, eu vi ele, todo machucado, deitado no canto assim, eu chamei ele, né, vi que não tinha dom, todo sujo. Falei, não, peguei mais uma corda nele, vim puxando ele devagarzinho. Eu parei umas quatro vezes, ele tava longe. Lá, perto do poço, lá, perto do Vera Cruz, eu vim prazer nele, coloquei em meio das créditos, vim prazer nele, cheguei em casa, cuidei dele. Aí eu passei, peguei um amor, não soltou mais, não. O cara ofereceu com a senhora, ele namorou, eu não quis vender, falei, não, já era, porque quando pega amor, não solta mais, não. É, mas esse amor é tão grande, que me conta aqui, por que que ele não ficou em casa, por que que você foi lá visitar a sua mãe, teve que levar o trovão também? Porque eu fui vacinar ele. Aí, na volta, comigo, não viu, descendo, e achei engraçado. Então, passei e foi pra vacinar. Foi, fui pra levar ele pra vacinar e ver minha mãe. Mas aí, quando acha que não, eu falei que eu ia andar de bike. E eu falei, será que eu vou? Onde que era que vocês estavam na hora que fez o vídeo? Lá no Mais A1, com Mais A2, na ladeira. Na Baixadona, lá, onde tá fazendo um parque lá. É, onde tá fazendo parque. Não é que ela já é perigosa. E olha que eu desço lá quase todo dia, sem freio. Tem velocímetro ali, mas você pegou quanto na descida? Ah, não sei, mas ali pega muito, que eu ponho os carros junto. Tem vezes que é perigoso. Aqui eu vou. Ainda mais se é a bicicleta sem o freio. Tem freio, não? Não tem, não. Como que é o freio? É no pensamento? Olha o freio aqui, ó. Filma o freio, Maicon. Olha aqui. É igual o freio, é o freio dos Flintstones. É no pensamento e na sola da chinela. Agora, vamos nós, vamos lá. Vamos. E eu vou gravando também, ó. Nenhuma das duas bicicletas tem freio, Maicon. Ih, esse aqui deu muito. Olha a cara dele. Ah, 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 ah.